Queridos, queridos, nós estamos começando a lançar o nosso último dia no fórum de religião, religião, ciência e liberdade. Nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês, queremos agradecer a colaboração da faculdade, que é claro que tem sentido o espaço para nos reunirmos aqui para dar essa palestra e hoje está conosco o doutor Módulo, o doutor Módulo, que é seu notista e que é seu nome, que depois está se apresentando de forma mais detalhada e ele vai estar dando a sua palestra para a gente hoje, após a palestra, nós vamos ter espaço para perguntas para cada um poder, se puder, quiser, não ficar com medo, hoje nós vamos colocar o microfone aqui na frente, então ninguém vai ficar intimidado com o microfone, vai sair do seu lugar, o microfone vai até vocês, se você quiser fazer pergunta, então nós vamos tentar aproveitar bastante o nosso tempo. Nós vamos estar passando a palavra para o doutor Módulo, para se apresentar e depois começar a sua palestra. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, nesse sentido, eu espero poder contribuir de alguma forma sobre a relação entre essas duas ideias, se não se fingir. Então, vamos lá. 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 Você observa o que existe por aí e tenta encaixar as teorias existentes. Então, o que que o Edirio Raul, um que meu cientista no século passado, descobriu? Bom, ele tinha aquela pessoa extremamente inteligente e tinha uma arma de eróis aeronáutica, o telescópio de Montevils. Na época era o grande telescópio, né? E ele começou a descobrir uns certos objetos, o céu, que ficava longe da Via Láctea. Aliás, a ideia que se tinha do Universo, além de ser infinito e eterno, e na verdade ele se extingia aparentemente a nossa galáxia. A Via Láctea, a gente não tinha na verdade a ideia de galáxia. O que a gente via como Via Láctea era todo o Universo, tá? Mas já começou a observar muitos objetos diferentes. Estavam muito voando bem em posições diferentes do plano da nossa galáxia, tá? E você quando com mais cuidado, ele percebeu que esses objetos, na verdade, eram estrelas. Eram outras galáxias, uma coleção de estrelas, tal como a galáxia que a gente está inserindo no sistema solar. E eles criaram uma coisa também muito interessante. Essas galáxias estavam se afastando de novo da nossa galáxia. Quanto maior, com maior velocidade, eles estavam se afastando. Bom, então esse constatado do Universo não era bem estático, segundo Einstein. Ela falou que, na verdade, o Universo estava se expandindo. Então, se você era um filme para trás, o Einstein estava extremamente contraído. Ou seja, você podia, na verdade, através dessa teoria, calcular a idade do Universo. Ou dizer que o Universo teve o começo, tá? E ele acha que teve o erro, né? A questão de psicológica dele não tinha que ser forçada para dar o Universo estático, né? E isso foi uma revolução, né? O Universo teve o começo, né? Quando a gente falar de Green Bank, né? Na verdade, Green Bank significa isso. O Universo teve o começo. Isso foi uma quebra de paradigma, tá? E foi uma quebra de paradigma difícil para as pessoas, porque, na verdade, se você admite que o Universo teve o começo, você tem que explicar esse começo. Antes de falar do Universo infinito, você não precisa explicar o universo, porque é como se ele existisse com você só, né? Não adianta que você admite que o Universo teve o começo, você precisa explicar esse começo, tá? E para quem não tinha uma visual atualização do mundo, isso foi difícil, tá? Porque é um cientista que não tava, né? Esse Fred Boy, ele... Ele disse que era tudo bem, né? A gente não pode ir para as evidências, né? Acho que os... Os Galaxes estão se afastando de nós cada vez mais. Mas o Universo, ainda assim, pode ser infinito e eterno. Como? Porque a toda hora vai estar sendo criada espontaneamente bactéria. Na medida em que tal, os Galaxes vão se afastando, mas lá no meio aparece uma. Então, essa é uma forma de explicar o Universo eterno e infinito. E ao mesmo tempo, nós vemos o que vivemos. Porque se o Universo fosse eterno e tivesse se expandido ao tempo todo, hoje a gente não vai ver mais nada, obviamente. Porque Taduza estaria infinitamente longe de nós. Então, para vermos esse Universo, não infinitamente longe de nós, precisava se criar matéria do tempo todo, né? É, do ponto de vista teórico, isso não é totalmente possível. Enfim, mas o fato é que descobriu-se alguma coisa muito interessante. Na sequência do Wilson, eles estavam fazendo uma experiência que, na verdade, é uma experiência prática, não exatamente experiência de ciência pura, né? Eles estavam criando uma antena para captar o ônus, tá? É uma experiência bastante prática. Mas o fato é que eles têm que observar o ruído, que é incômodo para eles, né? Mas depois de tirar todas as possibilidades desse risco, esse calandro, coisas mais perto de nós, né? Eles chegaram à conclusão que esse ruído vinha dos primórdios, dos primórdios do Universo, né? E esse ruído definia de todas as direções daquele tempo. Então, isso é uma prova, tá? Posso entender mais ou menos uma prova de que o Big Bang existiu, tá? Porque dentro da teoria do Big Bang, é uma coisa que acontece, é lá nos primeiros tempos, né? Do Universo, ele vai emitir mais esse tipo de radiação para tudo que é, que direção, tá? Então, a gente estava com esse acordo, na verdade, dos primórdios do Universo, né? Então, a partir dessa diferença de Friends and Wheels, mais basicamente, o Big Bang foi consolidado. Então, o Big Bang foi consolidada a ideia que o Universo teve no começo, né? E tá aí, a primeira intervenção filosófica é essa quebra de paradigma, né? É, se o Universo teve no começo, ele poderia ter conhecido do nada? Isso é uma questão filosófica, né? O Stephen Hawking também encontra. Então, o famoso cientista, ele, a pouco, publicou um livro defendendo essa ideia, né? A ideia é que o Universo se auto-cria do nada. Mas, é uma auto-competição, né? Como é? Quando o Universo se auto-cria, o Universo cria aquele espírito. Mas, se ele criou ali mesmo, ele já existia antes. Então, multiplicar esse primeiro Universo que continua lindos. Então, não existe possibilidade de se fazer, né? E também é... É uma das coisas que se... É, que se usa pra dizer que o Universo veio do nada, é dizer que o Universo veio desse tal Vaco Ponte, tá? Exatamente. O Universo veio desse tal Vaco Ponte, tá? Exatamente com o Vaco Ponte. O Vaco Ponte tem, em si só, todo o potencial do Universo. Então, explicar todo o Universo de que é o Vaco Ponte, tem basicamente a mesma força filosófica. Eles são equivalentes, de certa forma. Então, colocar o Universo ligado ao Vaco Ponte, Apenas, colocar a pergunta mais pra trás. Mas, ela existe já tão forte, tá? Ótimo, praticamente, tá? É, eu falei que essa pergunta aqui também, quer dizer, mesmo, no tempo, que se achava que o Universo era infinito, né? E essa pergunta seria, lógico, infinito temporal pra trás, mas, na verdade, isso é uma questão filosófica. Se estuda muito pra pessoas. e... com posições de filosofia, e... parece que é difícil, a gente, na verdade, não consegue imaginar o Universo para trás, mas, se alguém não consegue, depois a gente conversa comigo, que eu consigo. E, talvez, não consiga porque seja uma impossibilidade, tá? Acho que... e ela precisa no começo, e ela não está. A gente vai fazer essa outra pergunta, né? A gente já entrou em teologia, né? É, mas se Deus criou o mundo, é... num certo tempo, né? Deus, então, insiste temporalmente, infinitamente para trás, né? E o que que Ele estava fazendo esse tempo todo até criar o Universo? É uma pergunta que fazia Santo Agostinho, no século IV d.C., né? O que que Deus fazia antes de criar o mundo? E é impressionante. Eu acho que Agostinho é uma pessoa também fora da época dele, né? E na época dele deu uma resposta que, na verdade, só se descobriu que era verdadeira no século passado, né? E eu queria responder o que... Não faz sentido você perguntar o que que Deus fazia antes de criar o Universo, porque não existia antes. Não existia antes porque não existia tempo. Na verdade, a criação do Universo envolve não só espaço, mas tempo, tá? Ele teve essa ideia que era muito avançada na época, né? Mas... Essa ideia de identidade que é um tempo que dura pra sim, que é uma... Ele está fora do tempo, né? Que eu gostei inteiro aqui de Deus. Não é um ser que... Que acompanha o tempo, né? Não é um ser que criou o tempo. Então, na verdade, está fora do tempo. O que que é estar fora do tempo? Eu não sei dizer. A gente pode apenas pensar que se existe, tá? Mas não... Como nós somos seres temporais, a gente tem dificuldade de pensar nisso, né? Então, a gente precisa se preocupar se... Mesmo que não seja lógico o infinito temporal pra trás, o mesmo é o caso de colocar isso em Deus. Porque aí... Ele não existia infinitamente para trás do tempo, tá? Ele está simplesmente fora do tempo. Eu não falo que ele está fora do tempo. Na verdade, ele está dentro do tempo de maneira perfeita também, tá? Ele consegue entrar no tempo de maneira perfeita. Então, o que é que a gente faz? Bom, aqui a gente para a conciliação em Big Bang, tá? Mas a conclusão é basicamente que a gente pode acreditar dentro da questão do Big Bang, né? Existe incompatibilidade entre eles, tá? O Big Bang é a forma como o universo se desenvolve até hoje, tá? Mas como ele apareceu, tá? Isso não é explicado, tá? Então, você pode ir para trás, para trás, para trás, mas... É... Você pode falar, não, mas aí só uma coisa pequenininha que é fácil de explicar. Não é fácil de explicar, porque aquela coisa pequenininha tem todo o universo inovado no tempo, tá? A questão da satisfação é de tamanho, a questão é da existência de si, tá? Também não tem influência nenhuma, né? Então, explicar o universo inovamente concentrado, o universo hoje, demanda a mesma... A mesma força que o pilotoque, né? Cintonia fina no universo, o que é isso? Cintonia fina. Pessoal mais antigo, lembra das televisões antigos? Tinha mudando de canal? Tinha mudando de 3 canais, né? No meu tempo, até hoje eu consigo lembrar, era 246, 9, 246, 9, 13, 2 era excelsior, 4 é globo, 6, Tupi, 9, continental, e 3, Tupi. Pra gente pegar, Tupi ali dentro de uma mesa, não tinha cabo de nada disso, né? Mas nem a gente jogava com o carro no canal, eu ficava vendo a imagem da embaçada. A gente pegava essa sintonia fina, e ajustando o timer, pegar a onda exatamente, e como ela vinha, né? Então, isso é sintonia fina, o que isso tem a ver com o universo, tá? Acontece que, como eu falei, você tem uma teoria física, mas a teoria física, ela tem dentro de si vários constantes, né? E essas constantes, ela pertence à teoria, mas, ao mesmo tempo, a teoria em si, ela não dá as constantes. As constantes são medidas, na medida que a gente observa o universo, tá? Observe a natureza e, e vê qual é a constante que vai se adaptar à realidade, tá? Então, essas perguntas são calculadas. Existem vários tipos de constantes, né? E o que acontece com essas constantes? A nossa total do universo é uma constante do universo, o universo tem uma massa total, tá? Então, se essa massa do universo fosse um pouquinho maior, o universo colapsaria antes de atingir qualquer tamanho significativo. É porque a gente sabe que o universo é expansão. Por causa dessa expansão, essa paralelgia escura está atrás dela, não sabe exatamente o significado. Mas tem outra força, que é a força gravitacional, que tenderia a achatar o universo de novo, né? Se a massa do universo fosse um pouquinho maior, tá? Essa força de expulsão do universo, tá? De expulsão, ela não seria suficiente para elevar o universo de polônia. Então, o universo colapsaria, tá? Pela própria força da gravidade, e a gravidade propulsará uma massa, né? O universo colapsaria antes de acontecer qualquer coisa interessante, tá? Seria um universo sem graça, por... tá? Agora, se essa massa fosse um pouquinho menor, não haveria estrelas, galáxias, mundos, terras, gente, tá? Por quê? Porque... É, embora o universo esteja se expandindo, com uns certos pedaços do universo, eles conseguem, pela própria ação gravitacional, tá? Se contrair, tem que ser a forma de se formar estrelas, planetas, e enfim, tudo que é interessante no universo, tá? Então, é... Uma massa um pouquinho menor, essa questão, esse colapso de algumas situações no universo, não aconteceria, tá? Porque a massa não seria suficiente para... para a gravidade, fazer com o quê? Porque começa esse alto colapso, tá? Então, essa massa do universo... Por que o universo tem essa massa do universo? Quem sabe, né? Tem tempo, eles perceberam isso, porque ele se ajusta a certa teoria, né? E percebe-se que se ele fosse um pouquinho diferente, o universo não seria como ele era, tá? Existiria lá, interessante, da forma como a gente vê o universo hoje. Galáxias, estrelas, planetas, gente, tudo isso. Existe outra... Outra constante é justamente a razão de que a força elétrica não cresce, que a força gravitacional, porque na melhor, cada uma dessas coisas, ela até vem dentro de si uma constante, né? E existe uma razão entre as duas, porque a razão é... é um dividido pelo outro, né? É, só para ter uma ideia, quanto a grafitação, todo mundo sabe ainda menos, é o fato de você jogar uma... largar uma coisa, cai no chão, ele também é uma... a ideia é de todas as paletas gerais, quando as estrelas aparecem todas as paletas, e por aí vai. A força magnética, eletromagnética, é a ver com elétrons protossos de uma molécula. Os elétrons... é... ficam em torno dos... dos... na verdade, do núcle, né? do núcle da molécula, tá? É... na verdade, do arco. É... Por quê? Porque o elétron tem carga negativa, tá? E os protossos tem carga positiva, tá? E... e... a gente vê isso também através de imã, né? É uma forma prática, né? Você pega um imã, joga aqui, o que atrai um imã, um metal, é justamente essa força da forma magnética. Bom... Então, eu posso ter canal, a gente tem ideia, né? Então... se essa relação com as um pequeno menor, também no universo, seria uma miniatura. Uma miniatura, né? que não é... nem envolvar pessoas de miniatura, não é envolvar nada, porque a gente precisa de um certo tamanho vai existir, tá? É... Outra questão importante é a intensidade da força do bilhão forte. É... Essa é uma coisa que eu me perguntava, né? Quando a gente pensava que o... o elétron fica em plano do núcleo, porque ele tem carga positiva e negativa, ele consegue fugir. Mas eu sempre me perguntava, bom, se os protossos todos tem carga positiva, porque aqueles... porque aqueles... porque aqueles... eles não se reperem, né? Eles estão todos os dias do lado do núcleo, porque tem essa força, né? A força do bilhão forte, tá? Ela esprende o shoto dentro do ar, tá? Também se fosse um pouquinho diferente, nós não existiríamos, tá? Mas tem tudo a ver com as relações químicas, tá? nasceram... dos próprios elementos que formam numa outra, é... por exemplo, átomos de carbono, ele é muito bom pra ele. Ele se forma através de impressões que não ficam em uma estrela e... precisa essa intensidade da fórmula criar vai ser exatamente o que é. Bom, existem outros, tá? Eu vou ter só três aqui para não logar muito, mas... é, mas a pergunta é o que é que fica essa? Por que essas questões foram sinalizadas de uma maneira não perfeita para... para que não existissem? Para que existissem os primeiros universos que tenham um tamanho razoável e que pudesse, enfim, fabricar estrelas, fabricar planetas e fabricar condições ideais para que não existissem, né? Fica essa pergunta. O que é que foram sinalizadas, né? Essa é uma pergunta que estapola o... o... o ator da ciência, mas vai além do campo da ciência, né? Acaba sendo uma pergunta do filosófico, né? É, mas a gente tem uma explicação da tua lista. Uma explicação da tua lista é o famoso multiverso. O que é que é esse multiverso? Segundo essa teoria, isso é teoria, porque, na verdade, até é um pouco difícil de roubar isso. Não sei se é como dia vai ser possível. Por quê? Porque, no fundo, a ciência... A ideia da ciência é você formar teorias que expliquem tudo o que é observado, né? O nosso universo é basicamente observado, tá? muito da... muito da parte da ciência prática, justamente, de horário técnico, que é de observação do universo, tanto do mar quanto do milho. e... e... e a ideia desse multiverso é que nós temos que negar a ser uma entre enumeráveis outros, mas de tal forma que, às vezes, cada um de cada um seria observado, tá? Se é uma forma citada da nossa, seria impossível observação. Bom, e cada um, cada um desse universo teria um bastante distinto diferente, tá? Portanto, como são inumeráveis outros estão, casualmente, daria as questões certas pra pegar a vida aí. E só nós, tá? Poderíamos... e só nesse que poderia pegar a vida, teria a gente pra, justamente, observar e perceber que eles estavam as questões certas. Essa é uma maneira de fugir disso, tá? Mas... a gente tem muitas dificuldades. Mesmo uma infinidade do universo, não garantiria, simplesmente, pela lei estatística, um universo igual ao nosso mesmo, um universo biófilo. Um biófilo que seja propício à vida, né? A ideia do multiverso, de qualquer forma, é uma especulação física, tá? Talvez nunca tenha a possibilidade de comprovar. Mas, como eu falei, se a gente não conseguiu uma forma de observar o outro universo, as coisas do multiverso, não tem como comprovar, né? E, na verdade, a ideia é receber, não é de qualquer maneira, não é de religião, né? Porque, eventualmente, você vai ter que explicar o multiverso, tá? Então... Bom... Aqui ainda eu tenho essa ideia, mas... essa ideia vai continuar até hoje, tá? Existe... Isso é uma coisa que tem se descobrido mais recentemente, até. e eu acho que todos os cientistas têm essa ideia, a percepção clara que existem constantes físicas, tá? na natureza que... não são explicadas e que permitem que exista a vida, tá? Existe um universo que faz sentido e eventualmente possa abrir a vida. Então, os naturalistas eventualmente tentam puxar isso, tentam explicar isso sem... sem se basear em... não ter isso, tá? em alguém que teria criado da maneira certa para que pudesse ser dividida. Então, partindo para esse terceiro ponto. Determinica a usualidade, ciência e religião. E... o que que significa isso? Ó, vamos começar pelo Newton, né? Eu já falei um pouco dele. O que que Newton não fez de muito importante? Na verdade, ele criou... ele também quebrou um paradigma, né? O paradigma é o certo ideal. O que é isso, né? Porque antes, isso mais nada, né? É qualquer coisa que a gente já preparou o caminho para o Newton, né? Na época do Newton, já sabia que o... o sistema, né? basicamente, já sempre, né? Sabia que as obras... elas... eram obras... elas... eram obras... elas... não seriam perfeitas, né? E... uma das coisas... uma das que é o paradigma do Newton foi justamente mostrar que... quando selar um objeto de carne... o que... o que está a contar disso é a mesma ciência que... que faz com que o sol... o... 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 o sol... o... o sol... o... o sol... 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 E até eu diria que isso é até uma influência da religião teística, né, porque a ideia de Deus é um pequeno beijo de leis, né. E, mas se a gente chegar a isso até um extremo, a gente pode perguntar o seguinte, bom, pera, deixa eu ficar assim, o que é esse universo que eu acredito por vez? É o seguinte, se você pegar corpos celestes, tá, em uma certa massa, e sober em um certo instante, qual é a velocidade desses corpos e a posição, as equações de neutro vai dizer que vai poder afirmar que você vai saber onde cada corpo está em qualquer tempo, tá. Isso é teoria, mas pra fazer isso você precisa resolver as equações, tá, e a educação é um problema matemático, não existe uma. Então, um gap entre a parte de as equações em si que são determinísticas e o resolver delas. Mas isso é uma questão, sem a ver no fundo com a limitação do homem em resolver as equações, tá. Mas nesse aula clássica, a parte também foi uma do cientista, um pouco depois de Newton, tá, é o que que ele fez. Ele não queria ouvir uma lei extra, mas na verdade ele foi uma grande matemática, ele foi resolver matematicamente o que Newton fez, tá, e o que que ele afirmou de certa vez, ele falou isso assim, ó, nós podemos filmar o estado presente do universo como efeito do seu passado e a causa do seu futuro. Então, inteleca, que o que em dado momento conhecesse todas as fontes de direção da natureza e todas as posições de todos os ídios dos quais da natureza é composto, se a ciência teléctrica também fosse parte do suficiente para analisar essas informações, compreenderia numa única forma os movimentos dos maiores corpos do universo e do menor ato. que nada seria incerto e a culturação que o passado seria presente perante seus olhos. A ideia que colocar isso é que seria um determinismo, um fatalismo, né. E eu não sei exatamente se ele pensou, mas se você estapola isso até nós, você tira da verdade a nossa liberdade, você vai dizer que a nossa liberdade é uma ilusão, né. Existe um fatalismo aí inerente, tá, nesse determinismo de ir na paz, tá. Então fica uma pergunta, se deterministas também nos atireiam, seriam máquinas? Nós teremos máquinas que são visões de verdade, tá. Então nessa época também, até influenciado por essa forma determinística de ver o mundo, tá. Através também da influência do iluminismo, apareceu essa forma de... Essa teologia ateística, tá, é diferente do ateísmo. Por quê? Aí dentro do ateísmo é que existe um deus, tá, mas esse deus, que é criador de tudo, mas que ele não intervém no mundo atual, ou seja, é o deus de elogioeiro, tá. Ele criou o relógio, porque o relógio dele é o universo, tá, né. Ele deixa ele no automático, tá, ele vai dormir, tá. Essa é a ideia do ateísmo. Essa ideia desse que foi muito influente, tá, no século 18, 19. É, e na verdade é razo de existir, a ideia não é uma ideia absurda, na verdade é bastante rafada. Com esse modo aí, de poder especificar essas cartas do deus, qual o ciente é o deus suspender, não seria a falta de liberdade de deus, né. Parecia meio absurdo, né. Meus filhos, eu fico muito sempre enterrado, deixei lá dar um jeitinho. Se o deus é o ciente, é o patente, como é que ele vai suspender, né. Então, aí se partiu, se se criou a ideia do ateísmo, que foi muito forte. E conseguiu falar qual é o ateísmo, né. O ateísmo, ele diz assim que deus, acha, a toda espécie, a todo momento, não, só lá no começo do universo. Até aqui, no século 20, além da viagem de relatoriedade, apareceu outra quebra de paradigma, tá, que é a mecânica quântica. O que que é a mecânica quântica? Bom, se a mecânica de Newton, de Einstein, ela estuda o macrocosmo, que era um movimento de corpos universos grandes, a mecânica quântica estuda, justamente, o microcosmo, tá, as menores partículas do, é, que vão para mim criar-se. E, e essa quebra de paradigma foi muito interessante, porque no estudo do microcosmo, se observou que a mecânica é mais determinística. Então, a gente não pode saber simultaneamente a posição que é a resultado de uma partícula. Parece uma coisa absurda, tá, né, do ponto de vista da mecânica clássica. Mas é até um pouco fácil de entender, tá, por quê? Porque eu falo, como é que a gente sabe onde um copo tá? A gente sabe porque a gente vê um copo, tá, em média direitária. Mas quem tinha onde o copo tá, na verdade, é pelo fato de que esse copo é que tinha uma luz, tá, pra gente vê-lo aqui, né, em sala de partícula natural, repetido, tá. Então, né, mas o fato é que a luz, a luz interage, tá, porque na verdade a luz, como se consegue, tem aquela ideia do astro, né, que é uma própria energia e o que bate, né. No fundo, essa luz que é repetida, é emitida pelo corpo que a gente tá observando, ela interage, né, com esse corpo. Só se o corpo é muito grande, essa interação, basicamente, só faz caixinha. Mas o corpo é pequeno, a própria... na qual é o momento, na verdade, que é repetida pelo outro partícula, na verdade, ela muda a posição da partícula. Então, existe essa... Você não consegue nem saber. Ou você sabe onde a gente tá, ou você sabe qual é a velocidade dela, né, ou você sabe onde a partícula tá, o que ela faz, não tudo nem o tempo. E o ponto contigo também é problemático, tá. Então, já sabemos, por exemplo, a probabilidade do núcleo hidrativo decaída de uma hora, tá. Então, podemos saber se um núcleo específico vai decair nesse tempo, tá. Bom, aí, isso aqui é a mecanica dígica. Ela funciona assim, tá. Através disso, muitas das coisas que a gente tem entre tecnologias, vem da mecanica quântica mesmo. Com esse determinado, que a gente faz a soma, a média, as coisas não servem de limitar. A gente pode utilizar, tá, essa mecanica quântica, porque tem muitas coisas tecnológicas que a gente tem hoje, né. Mas do ponto de vista filosófico, vamos explicar esse completamente probabilístico do micropórtero, não determinístico, né. Tem duas formas, tá. Uma que é a incerteza da mecanica quântica real, né, faz parte da natureza, né. Fazer assim, ponto final, tá, do micropórtero. E a outra que é a incerteza da mecanica quântica aparente, de combinar a nossa ignorância sobre uma distinória do micropórtero, tá. E eu acredito que a primeira vai ser mais aceita, tá. E na verdade eu aceito mais realmente a ideia que existe essa certeza de a gente estará na natureza recriminando o micropórtero, tá. Bom, agora a gente vai pro dia-a-dia, quer dizer, qual? Algumas consideram esse aspecto dual da natureza. Então existe, para cá existe na natureza essa briga de determinismo e casualidade, tá. Mas se a gente pensar bem, acho que é bom que existe essa... Essa tensão de determinismo e casualidade. Pensa nos casos extremos, tá. Pensa num mundo totalmente determinístico ou num mundo totalmente determinístico. Mundo totalmente determinístico e seria a surpresa, né. A gente saberia de tudo o que vai acontecer. Inclusive, saberia o dia da nossa morte, né. É uma coisa mais desagradável, porque não tem jeito de gravar totalmente determinístico, tá. Agora, muito totalmente determinístico, a gente não conseguia sobreviver dele, né. Se soltarmos em MGE, a pessoa percebeu pra baixo, tá simples. É... Então, na verdade, o que faz o Monte Carlo é justamente essa... Essa simbiose de determinismo e a casualidade que existe, tá. É... A gente vê que as coisas funcionam direitinho, se não se afastar direito, Mas a gente não... Há uma parte da vida inerente no universo que existe esse determinismo que a gente não consegue... Incaptar, não consegue interpretar de maneira perfeita e que precisa fazer parte mesmo da nossa vida. Na verdade, os naturalistas não fecham essa receita. Sob a última consequência disso, nessa nossa liberdade, né. Isso da vontade real e só a gente que fala que é vitória, tá. E a gente pensa em que tenha ganhado muito tempo, mas tudo já determinado. Então, ser dos homens, qual o sentido de palavra como ética e responsabilidade dos homens? Porque isso tá muito ligado ao fato de que temos uma liberdade de fazer, uma coisa de deixar de fazer, né. É... ética e responsabilidade, tá ligado a isso. Mas se é silêncio da liberdade dos homens, faz pouco sentido tudo isso. E se é real, faz sentido da palavra como ética e responsabilidade das homens, me perguntando se é real por quê. Porque se a nossa liberdade é real, não é como uma natureza atualmente moralmente neutra que eu seja moral. Então, o sentido da moralidade comum é assim, tá. O fato de existir esse determinado casualidade no mundo natural sim, não é assim. Livra da parte religiosa, tá. E é um certo conflito, tá. Como você é um certo enigma, você é divindado. É difícil a gente entender um mundo totalmente determinista ou realmente determinista, tá. Bom, e se a gente falar cadê-lo, essa história, como é que fica? É, a primeira coisa que eu já falei, a ideia de Deus, basicamente, acho que a história é a maior parte dos teólogos. A última vez a gente não veja assim, mas que Deus é eterno. Esse eterno é aquele... ele tá preso ao tempo, só que ele sempre existiu. Porque se fosse assim, de certa maneira, Deus teria a parte de alguma coisa que eu tenho, né. Na verdade, ele está fora do tempo, quer dizer, ele não precisa do tempo pra existir. Na verdade, esse fora do tempo, ele se afasta, tá. Ele não liga, ele tá, na verdade, ele pode estar dentro, tanto quanto ele quiser e mais embaixo, né. Bom, se Deus está acima do tema de espaço, que é o seu criador, por que Deus deveria estar sujeito às suas contingências? Então, vamos provar o que ele determina o que ele determina na natureza. Esse web a gente vai ver ainda um pouco, mas... É, a ideia que eu tenho é que realmente existe esse determinismo da natureza do mundo, tá. Na mecânica parte, por exemplo. Mas, isso não precisa afetar o que Deus que está acima desse andar da natureza que ele pode criou, tá. Isso vai afetar a noite dele, porque estamos tendo atenção na natureza, tá. Só pra ter uma ideia, existe essas duas formas de ter esse tempo e a filosofia do tempo, tá. Tem a teoria A, tem a teoria A, tem a teoria A, o tempo real, tá. E tem o sentido, tá, que vai ajudar as potentes, tá. Então, é, pela teoria que o Deus, o tempo é os óleos, né. Se você resolver o mundo totalmente determinista e tal, é o tempo é os óleos, tá. As coisas já tal... A gente aqui não tá vendo, o tempo parece que existe, no tempo é os óleos, na verdade é tudo bem determinado. é exatamente para cá que eu vou mostrar o viés falei que a variadas coisas é certo o texto em geral que eu vou ter que mostrar o viés deve ter e eu não consigo deixar de falar nesse cachorro tem muita ligação com quem está acontecendo, tá? é, eu vou falar com o menino e diz o seguinte, é difícil, isso foi no fundo do velho é, se desembocar a famosa confissão de fé de Rastamista, que a gente usa até hoje, né? a igreja de perfeita, né? e, lá pela história, nessa confissão de cá, fala o seguinte, tá? desde a tua eternidade, Deus pelo seu mundo sábio e santo, ou seja, da sua própria bondade ordenando o livro inalteradamente, esse livro só Deus, tá? o original, tudo o que acontece, porém de modo que nem Deus é outro pecado nem poderá dar vontade da criatura, nem atirará liberdade com indigência nas causas secundárias estabelecidas é interessante isso que é afirmado aí, pra dizer, que foi um periculo homem já há alguns séculos atrás mas, obviamente, eles sabiam o que eles estavam falando eles estão falando coisas que eu acredito não é contar histórias, mas que são tensas porque eles falam que Deus ordenou o livro inalteradamente isso aí que ele é o determinismo mas deve levantar a vontade da virtude, isso não é o determinismo liberdade, porque tem incontigência, não é o determinismo então essa ideia atrás de Deus, da Confissão do Império Espírito, ela ela coloca, exatamente, coloca em evidência esse conflito que existe na natureza na qual conflito existe, a gente não escapa disso, entende aí, tá? é, só pra ter uma ideia de como esse serviço de transforma a minha linha diz que existe ordenança sobre o livro, mas a gente conhece todo o futuro acho que isso, é, entender isso, acho mais difícil entender isso porque na verdade você já conhece o futuro, na hora que ele cria um universo que vence o futuro ele também está ordenando, não vejo como não, tá? hoje existe essa teoria de aberto, tá? que eu não... que eu não gosto, não concordo, mas eu diria que é uma forma até mais coerente, tá? em oposição ao calvinismo, tá? ele simplesmente escreveu os nomes e o nome que é a estrutura, mas isso é que eu acho que ele é o do Bruce Lopes a ideia de oniscência de Deus pela teoria de aberto ele conhece tudo o que existe agora, mas não o futuro, tá? é, eu diria que pela teoria de albinista, a gente podia mudar essa frase assim Deus ordenou e conhece o futuro e deixa que eu estou indo para os homens, tá? aí o ponto aqui, é o que nós entendemos, tá? é o que eu falei, existe uma tensão entre essas ideias, tá? você pode colocar Deus ou pode imaginar o mundo sem Deus porque a tensão não é embora, tá? a tensão é indeterminada e casualidade mas eu coloco pra vocês, eu vejo aqui a maneira mais fácil de entender isso de ficar menos, é, menos incompreensível através dessa forma calvinista viver porque você, você coloca aquele que a gente não entende analisadamente na ideia, é, soberana de Deus, tá? porque o que tá aqui, o que parece com a verdade vitória nessa questão, é pelo, é pelo fato de quando você fala que Deus, é, no livro de Antônio do Quanto Feio você vai imaginar, como a gente sempre faz, quando a gente vai imaginar Deus, a gente acaba, a gente não promovizando se você imagina Deus como homem, tá? se você imagina Deus como homem nessa, 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 nessa fase da construção do inferno, você vai cair em comparação isso é contraditório, não tem como e só vai contraditório, porque a gente não sabe o que é a ordem da vida, naturalmente, do, o que acontece e ao mesmo tempo temos a nossa liberdade e a minha contingência, tá? é, em algum lugar vai existir uma ideia, um mistério que não entenda, porque esse mistério acho que vai razão esse mistério esteja na própria natureza de Deus, tá? a gente não pode entender perfeitamente, se você entendesse, ele não seria Deus, então, nada teria mais graça tá, pode não entender, a gente tem que escolher o que não entende, eu gosto de escolher o que não entende, não a gente escolhe exatamente na própria natureza de Deus, perfeita, que a gente não tem jeito de pensar é, isso aqui eu já falei um pouco dessa mecânica quântica, como é que a gente, eu particularmente acho que esse determinismo do mundo quântico, ele é real, tá, dentro da natureza e, aliás, eu acho que está vencendo de mela, eu vou imaginar uma maneira que está fora, tá assim como eu vejo a interpretação da da mecânica quântica, que apresenta-se do atualismo entre determinado e causalidade e isto através do deus, tá? e através da profissão de médium astuto é é é de alguma forma, acho que se resolver, eles revelam pra talvez naquela época já alguma coisa é se confirmou, talvez, agora nos últimos 100 anos bom, a gente vamos falar então sobre essa esse eu acho que tanto de ciência também religião nos deparamos com um inimigo, tá existe o determinismo da natureza que nos faz questionar a nossa própria liberdade se não, com a interpretação da nossa liberdade é uma opção puramente neutralista daquela que eu falei a forma de interpretar nossa liberdade ou de uma maneira neutralista é 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 um é uma pentru vai te descobrir de Deus se a gente entender o estudo de Deus nós queremos Deus e finalmente vamos conversar sobre isso fica assim se a gente responde responde a alguma coisa eu vou falar um pouco antes sobre o que é essa ideia de Deus da Lá da Cunas existe essa ideia na verdade isso Deus da Lá da Cunas é muito colocado a pouco os cientistas naturalistas não estão anteriores que eles tipo acusam os teístas, os religiosos e porque a ciência não responde é explicado pela ação de Deus quer dizer, isso seria uma forma de alguns religiosos trocar uma coisa trocar esse problema então, muitas coisas a ciência responde bom, aquilo que ela não é explicada pela ciência é o que Deus adianta essa forma de pensar tem a ideia de Deus todo poderoso porque porque a ciência não responde hoje vai responder a mulher assim extinguir-se cada vez mais a ação de Deus então a ideia que Deus abre também as coisas também explicadas pela ciência e a ciência nunca pode explicar o que será isso e a ciência não responde por que existimos? a ciência vai responder por que existimos? pode até responder como existimos como vivemos a existir, mas por que? existe algum significado na vida? a ciência não responde por que ele é uma arma do próximo? esse é ótimo, né? por que existe alguma coisa que não dá? esse aí o Larmes que foi contemporâneo de Newton ele colocou isso aí por que existe alguma coisa que não dá? isso é uma arma mistério então ele chegou basicamente a ciência responde o como e a região tenta responder os porquês apesar que realmente a ciência tenta responder o porquê mas tem dois porquês, tá? o porquê do mecanismo e o porquê do propósito a gente pode fazer então essa pergunta por que o H da Chalila está perdendo? a ciência vai fazer dessa forma porque essa temperatura se a temperatura chegar a 100 graus é a contribuição da água, né? isso é uma explicação científica o mecanismo, né? mas você pode ver a gente tem que responder assim porque eu quero fazer um café, tá? é o propósito a ciência não vai não tem condição de de ir até os propósitos das coisas, né? é a verdade o que é que a ciência não pode responder a ciência não pode responder a ciência? porque ela só fala no limite da simples é, esses cientistas esses novos ateus que eu falei eles ele não admite que ele não pode responder mas a resposta que eles têm sobre isso na verdade basicamente não satisfaz coisas do tipo vou só rodando pra trás, né? porque existimos ele vai dizer que é pra a gente cozar a vida, né? isso é o que significa que ela tem tá? que Deus só o que é devagar a composta vai dar uma resposta tipo que nós podemos biologicamente através da evolução guiados pra amar o que isso vai gerar vai gerar eventualmente uma melhor evolução dessa espécie pra existir alguma coisa não dá isso aí não tem sentido simplesmente o que existe tudo bem existe uma forma de responder isso de maneira naturalista mas a pergunta é isso satisfaz a gente? porque isso parte do conceito que isso aí existe na empresa se só existe a natureza a única forma de responder é essa mas por que eu devo tomar isso como uma resposta certa? isso incomoda a gente essas respostas naturalistas elas não satisfazem a gente né? por que a ciência não vai gerar aquelas coisas porque elas não podem misturar ciência simplesmente isso, né? se tiver uma concepção naturalista no mundo aquelas que a cultura não faz sentido segundo a minha interpretação na questão não são perguntas reais mas aí a realidade última é isso da pola de guerra da ciência a ciência não é a ferrar quem se indicar no mestre também as perguntas e também não podemos usar a ciência para decidir se existe ou não a realidade de verdade de São Domínio a ciência é limitada não é que a ciência diga que isso aí existe a natureza simplesmente essa natureza física se chamar matéria energia é porque ela foi feita para tratar das coisas atrás ela não tem uma resposta sobre coisas que eventualmente estrapola no trecho ela foi feita para isso ela não pode dizer que não existem outras coisas porque isso aqui se extrapola o domínio dela a gente tem que procurar essa resposta de toda forma então o sentido ou não daquelas perguntas não depende da ciência mas é uma decisão externa da ciência entende da ciência do outro lado e a resposta da ciência depende de qual a realidade última aí eu coloquei a verdade depende de qual a realidade última se a realidade última é o é o mapa point aí nada realmente faz sentido é mais ou menos essa a última realidade é pessoal lá com nós com o mapa desse tipo e a personalidade é consequência última é processos atrás ou a última realidade é pessoal se sim ela deve ser a nossa atitude de resposta em relação a ela eu vou parar aqui nessa pergunta se é a última realidade pessoal ou ela deve ser a nossa atitude em relação a ela nossa resposta eu agradeço espero ter passado muito eu falava um pouco acho que foi mais muito bom agradeço mais uma vida oportunidade e estou aqui para responder a forma de fazer a cultura que eu posso eu posso tudo e espero ter que contribuir um pouco mais com esse entendimento dessa relação entre ciência e inteligão obrigado nós vamos abençoar perguntas o que é que é eu também não sei por favor quem vai ser o primeiro é que vai ser o primeiro doutor doutor eu quero dar muito parabéns pela excelência da profissão de palestras eu entendi que a palestra de hoje ela foi para quem teve ontem ela foi uma outra abordagem ontem eu entendi que ele usou a tese dele dentro da independência da religião e ciência ele usou uma expressão como religião um tribo e a ciência um outro tribo eu até questionei porque eu achava que em algum momento as duas conversas existe esse diálogo eu só usei essa palavra porque não tinha esse conhecimento e por exemplo a criação do Big Bang que eu sempre ouvi muita crítica dos próprios protestantes e cristãos o que a imagem que eu tinha o Big Bang ele ele era uma explosão e as pessoas sempre questionavam como ele apertou o putão as leis falam isso quem apertou alguém apertou o putão eu não tinha ideia de que ela na verdade ela vem ela mostrar que o universo ele teve um princípio então ela ajudou realmente o cristão era o contrário do que eu pensava então isso foi uma maneira muito interessante de ver de enxergar talvez até o que eu estou fazendo paralelo com a teoria na época da geração espontânea que anos mais tarde foi também quebrado esse paradigma como o Luís Pasterna que o provou que a vida não vinha de nada a vida teve alguém que criou aquela vida não nasceu espontaneamente mas eu queria fazer uma pergunta que me intriga muito que minha vida em religião talvez com ciência não sei se o senhor pode me responder que está na Bíblia que a Bíblia usa uma expressão chamada terceiro céu e também usa muita expressão céu dos céus eu não sei se o senhor pode comentar um pouco sobre isso em caso da astronomia tem alguma resposta para esse para essa para essa questão para essa frase para essa expressão eu vou tentar falar uma coisa mas essa eu acho que o pastor não me deu que poder falar porque essa foi mais do lado da região do francês mas eu acredito que acho que tem uma interpretação biológica do que é isso mas eu acho que isso também traz ao mesmo tempo se nos contas a gente uma visão da cosmologia do mundo na época acho que é uma visão cosmológica tinha uma ideia de parte do céu acho que estar aqui mesmo traz essa ideia cosmológica da época mas o fato de trazer essa ideia é dizer que aquilo está ali também porque Deus quer mostrar alguma coisa extra para nós isso aí também acho que o teólogo também 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 sabe que não tem alto aqui obrigado o doutor é o dia que consta de 24 horas como nós conhecemos mas sempre um tempo até o ponto da própria formação, Deus faz com Deus os seres batimentos inferiores começa com a água, depois ele vai acedendo a criança até chegar ao ponto dominante que é o homem e a ciência vem dizendo que a coisa vem mais tratada, eu não sei se você chegou a abordar isso e uma outra questão que me chama muito a atenção, não sei se você também vai poder resolver é como encaixar esses animais pré-históricos que nós conhecemos onde a gente situa esses animais porque é alçado para ir você vai no museu e vê o osso lá como que a gente pode se qualificar acho que isso tem a ver o que foi feito antes a ideia é a seguinte a ideia do Big Bang é que ela realmente quebra um paradigma me mostrou que o universo é feminício eu acho que isso tem uma força teística extremamente grande isso só seria isso seria um imbecilho para o nosso entendimento de isso se a gente realmente interpretar os dias como 124 horas é o que quer ser porque não você precisa fazer isso na verdade na verdade quem estuda no caso do Big Bang original para interpretar isso alguns até defendem que esse dia tem que ser 24 horas mas enfim isso não foi da ciência interpretar o interpretar a vida através de estudos de linguística e tudo é a ciência também bom entre essa ciência e a alta ciência eu prefiro ficar com a ciência com a ciência física no caso porque eu acho que ela realmente ela também vem de Deus ela vem de Deus e está dando uma evidência clara e esse dia não só tem 24 horas então eu prefiro a gente ciência e ciência porque com essa ciência eu acho que ela eu diria que ela tem uma positiva muito maior a gente tem a minha própria bíblia e tem relação aos animais para históricos se você pode interpretar esse dia com mais 24 horas então você tem um espaço aí para existirem animais para históricos e justamente para extintos hoje que permanece até hoje perguntas como é que é o cosmológico porque a ciência vem dando algumas afirmações muito novas esperando para a gente que se chama cosmologia então usando um pouco da lógica para a gente achar algumas novas conclusões tem se apresentado agora atualmente em debates filosóficos com o valor do cosmológico então a primeira pergunta é que eles colocam assim se o universo teve uma origem ou seja, ele começa a existir ele tem uma causa e eles invasam isso em uma lei da causalidade então eu queria perguntar se a lei da causalidade é aplicável nessa premissa porque a gente aplica a lei da causalidade na natureza mas a gente não vê nada aqui no por nada nada original no por nada a gente pode explicar porque a água está perdendo porque a temperatura aumentou mas não está criando matéria não está criando outros átomos então é uma alteração natural que ele está formando então essa origem do universo duplicaria nessa lei da causalidade você já vai embora está começando a existir tudo então tem uma causa se tem uma causa falarmos dos atributos de Deus onipotência, omnisciência o fato de ele ser um pessoal um ser pessoal um ser de propósito então ele planeja criar um mundo um ser impotente suficiente para criar um ser mundo um ser que está sempre o espaço e o tempo